Bom dia a todos neste Sábado de Luz. Vamos repousar o corpo físico e o espírito e nos fortalecer para enfrentar a nossa vida. A cultura não se herda, se conquista. Reflexão do dia não confunda cultura com sabedoria. A cultura vem de fora, para dentro. Penetra pelos olhos e ouvidos. E pode fixar-se ou não em nosso cérebro. Agora, a sabedoria, ao contrário, nasce de dentro de nós e se exterioriza, surge no coração e só pode ser adquirida por meio da meditação. Até os analfabetos podem conquistar a sabedoria, se souberem meditar em seus corações sobre as grandes verdades da alma. Bom dia a todos!